Está a filmar? Está! Vocês estão a ver os conectados? Estão a ver os conectados? Estão a ver? E há aqueles gaios que têm pelo no cu. Há gaios que têm pelo no cu. Estou a adorar o Emanuel a comer-lhe a cara. Estou a adorar o Emanuel a comer-lhe a cara. Estou a adorar o Emanuel a comer-lhe a cara. Não tens coragem? É que anda para a rede para vocês irem a entender. Eu tenho, eu não tenho. Está já, está já. Ah pá, eu não tenho, mas tenho coragem de pinar este tempo. Eu não tenho coragem de pinar este tempo. Não tenho coragem de pinar este tempo. Eu não tenho coragem de pinar este tempo. Você tem que ter a ver com isso mesmo. É isso aí.